E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World FA18C Hornet, dando procedimento aos vídeos do FA18 Hornet, sob o pod de segmentação, eu postei uns vídeos aí essa semana, eu estou colocando mais um, só que aqui eu vou usar o AGM-65E, que é o Maverick por laser, né? Vamos ver como é que ele funciona com o pod, ajudando nós a localizar os alvos. Vou dar uma passada bem rápida aqui, vocês devem ter seus controles já configurados aí. Tem alguns controles que vão ser necessários, os que vocês estão vendo aqui na tela, esquerda, direita e para baixo, eu uso para selecionar as telas que eu preciso lá. Esse aqui é o gatilho para disparar o míssil, esse aqui que é o gatilho da mão, que é também conhecido do canhão, é ele que ativa o laser, é ele que ativa o laser, esse comando aqui. Só que eu, como eu tenho botões sobrando aqui, eu configurei esse aqui, porque a manete do A10, se eu for apertar o gatilho, ao mesmo tempo disparar o míssil, fica muito desconfortável. Como está sobrando sensor aqui, eu coloquei isso. Esse aqui, que é o I, é para dar zoom e aqui o cage em cage. Então, temos o sensor esquerda e direita, para baixo. Ah, esse aqui é o TDC. Esse aqui é o TDC para travar o alvo e geralmente eu uso esse aqui para para a direita, para selecionar ele no solo também. Valeu? Bora dar uma olhada lá dentro e vamos carregar a missão. Espera aí, coisinha rápida. Beleza, já está aqui. Aqui, temos um alvo aqui, bora lá, vamos ver o que vai dar. Estamos usando o pod de segmentação, só que o armamento é um armamento a laser, que é o AGM-65E. AGM-65E, Maverico a laser, bora lá. Espera aí, só configurar um negócio aqui. Beleza, 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 beleza. Espera aí. Olha ele aqui, já está ligado, o free, né? Vamos ligar o armamento. Ligado. Maverico, só estou com ele. Temos de colocar o código do laser. Eu aprendi uma coisa. Desculpa aí, eu aprendi uma coisa muito boa. Tem um código aqui, faz assim. É 1447. 1447. Que é código mais fácil que esse? Dá enter. Opa, espera aí, espera aí. Está certinho? Certinho? Ok. Código 1447. Para andar mais rápido, né? Vamos ligar o nosso sensor do free aqui. Beleza, ele está assinando. Coloca ele em soi. Olha lá, está vendo o lasango? Beleza. Você já pode ligar aqui. Esse dia eu falei coisa errada. L-T-D. L-T-D. Teve neguinho aí que está metendo a língua na gente. Problema não. Faz parte. Vamos selecionar essa tela aqui. Nessa tela aqui do S-A, tem uma ajudinha que eu achei aqui. Vamos usar ela agora sempre. Deixa eu ver o nosso sensor. Espera aí. Opa. O sensor tem bem aqui. Ah, espera aí. Esqueci do negócio. É lá para frente, filho. Espera aí. Cadê você? O sensor tem um sensor bem na cabeça do 1. Aqui é o Waypoint 1. Beleza. Vamos ver se o nosso alvo está ali. Só dá um zoom aqui. Opa. Não é que não. Não é que não. Vamos descer um pouquinho. Para a esquerda. Para a direita. Ah, já sei onde que é. Aqui. Esse é bom de você criar a missão. Se você avançar o alvo. Como isso aqui é só uma demonstração. Imagina você ir com um aeronave voando nessa velocidade. Você tentando localizar o alvo no solo. Para esse tipo de armamento. O A-10 seria melhor, né? Aquele voa lento, né? Vou dar um zoom aqui. Agora sim. Espera aí. Beleza. Vamos pegar o nosso alvo da direita. E se possível, nós dá uma volta e pego da esquerda. Se você deixar selecionado o TRIG, o sensor vai ficar travado aqui no solo. Quando você precisar voltar. Deixa eu ver o que mais que eu preciso. Tudo ligado. Ah, Maverick. Aqui, olha. Seleciona a tela com o direito. Com o Insoi. Esquerda aqui, né? Olha lá. Queijo em queijo. Olha lá o sensor do Maverick procurando o alvo. Volta para a tela da direita. Nossa senhora. Que bagunça, hein, senhores? Olha lá. Já está selecionado. Eu apertei ele com o da direita aqui. Agora um toquinho bem suave no TDC. Olha lá. Mais fácil em você. Pera aí. Só alinhar aqui para ficar bonito no fio. Lembre-se bem. É o gatilho aí que trava o laser. Aí vai aparecer a palavrinha aqui. Até agora o laser não está travado. Mas não adianta travar, hein? Está vendo essa... Pera aí. Só apontar para ali para ficar mais fácil para vocês verem. Beleza. Esse sensor no solo é para onde o Maverick está olhando. E o nosso pode também. Está vendo essa contagem aqui? Já está liberado. I-N-R... I-N-R-N-G. Vamos ligar o laser. Esperar aí travar. Travou, 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 travou. Olha lá. Beleza? Pode disparar. Vai. Opa. Está faltando o quê? Está faltando o quê? Está faltando o quê? Está faltando o quê? Ei, ei, ei. Espera aí, senhores. Hum, fiz cagada aqui. Foi até bom. Vou mostrar para você o quê que é. Aqui, ó. O código do laser aqui também. Tem que ser configurado. Oh, meu Deus. Agora não dá. Voltei da volta. Não, ainda dá para tirar. Ainda dá para tirar. Vai, vai, vai. Deu tempo. Foi até bom eu ter errado isso aqui. Você já diminuiu o zoom aqui? Ó, pega, pega. E trava nele lá. Para quando ele acertar, você já passa o sensor para o outro. Olha lá. Pega, pega. Pega, pega. Oh, pegou, pegou. Olha lá, travadinho. Beleza. Vamos lá na frente e volta. Desliga o laser. Laser desligado. O queijo, hein, queijo. Sabe aquele sensor que vocês ligam? Pera aí, deixa eu dar um jeito no trinho aqui, que... Diz que nem é o A10, não. Sabe aquele sensor que vocês desligam e desligam a roda lá no Rolant e no porta-aviões? É ele que tira o sensor ali do solo. Olha lá, viu? Quando você aperta aquele pontão onde tira... Que faz ligar a roda do porta-aviões para você inclinar mais, é ele que desliga. Você desligou e está procurando de novo. Só que o nosso TGP aqui está travado lá no solo. Bora lá. Vamos ali na frente e volta. É para ser um vídeo curtinho, filho. Pera aí, vamos dar a volta aqui. Vamos ver se o nosso sensor ainda está lá apontado lá para o solo. Agora vamos ter que travar tudo de novo. Devagar, sem pressa nenhuma. Eu acho que o vídeo foi rápido demais, filho. Beleza, beleza ali. O sensor está travado lá no solo. Vamos dar um zoom aqui. Beleza, beleza. TDC. Ó, caiu uma veirinha que vai lá para o solo. Olha lá. Beleza. Beleza. Olha lá, laser ligado. Laser ligado. Ligou. Está travado. Beleza, pode disparar. É isso aí. Só isso, senhores. O ruim é você, passa para uma tela, passa para outra, passa para uma tela, passa para outra. Leva sensor, sobe sensor. Esse aqui é um dos armamentos que eu menos vou usar. Vou dar um zoom ali só para... Opa, mais um. Agora o laser ali, ele tem que estar, ó, em cima do cara, senão não acerta, não. Esse é o problema do laser aqui no Maverick para esse tipo de aeronave. Olha aqui, eu estou quase ultrapassando a aeronave e o Maverick ainda não chegou. É. Beleza. Vamos zerar esse aqui. Olha lá, o sensor que eu estava falando, esse aqui. Você aperta ele, olha lá. O sensor está no solo, ó. Sumiu. Está tudo zerado. É isso aí, pessoal. É... AGM-65E Maverick, aqui no FA-18C Hornet, com o auxílio do nosso pod de segmentação. Espero que tenha sido útil, apesar de ter sido rápido. Mas o principal são os comandos. Tive de fazer alguns vídeos, como diz o outro. Tive de olhar alguns vídeos para ajudar a colocar esse post aqui. Espero que tenha sido útil. Qualquer coisa, pergunta aí. A ideia é só mostrar o pod de segmentação auxiliando no travamento de alvo. Maverick, todo mundo já sabe como é que funciona, né? Olha lá, dois caras mortos no solo. Valeu, fui! AGM-65E Maverick, todo mundo já sabe como é que funciona. AGM-65E Maverick, todo mundo já sabe como é que funciona. AGM-65E Maverick, todo mundo já sabe como é que funciona. AGM-65E Maverick, todo mundo já sabe como é que funciona. AGM-65E Maverick, todo mundo já sabe como é que funciona. AGM-65E Maverick, todo mundo já sabe como é que funciona. AGM-65E Maverick, todo mundo já sabe como é que funciona.